...manifestações vieram para essa instituição, que são as Forças Armadas. Só que as Forças Armadas não podem se autoconvocar para intervir na política. Isso que eu falei aqui, se por acaso o Executivo e o Judiciário convocarem as Forças Armadas, isso não será uma intervenção militar, será emprego da Força Armada para garantir os poderes constitucionais. Só que dois deles estão em conflito, e aí? Qual deles elas vão garantir? Olha em paz, olha a situação. E se elas não ficarem unidas, coesas? Se elas se dividirem? Olha o problema que nós estamos a viver, vamos chamar assim, que poderia ser resolvido simplesmente com... Abre o código-fonte e tire essa dúvida, porque é lícito, não é antidemocrático a pessoa ter dúvida. Nós vivemos uma... Nós já estamos, eu também acho que já estamos vivendo um estado de exceção, porque a gente não pode nem manifestar dúvida. Porque se bobear é preso, ou é silenciado. Que democracia é essa? E tudo que o senhor está colocando é texto condicional, né? Tudo é texto... Artigo 78, casado com o artigo 37, tá certo? Aí o STF vai levantar os artigos de constituição que ele julga que ele se calca no artigo daqueles, para intestar o Executivo de um lado, o Executivo intestar do outro. Se eles não chegarem a um acordo e quiserem impor-se um ao outro, aí vem a... São convocadas as Forças Armadas, artigo 142, para garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Porque no momento em que um poder entra em choque com o outro, a autoridade do Estado começa a ruir. Nós vamos entrando numa situação de anomia. Quem manda no país? Se metade dos governadores ficarem com o STF, a outra metade ficar com o presidente da República. Isso é uma convulsão social que pode levar a uma guerra civil. Então, para manter a estabilidade e restaurar a lei e a ordem, e garantir os poderes constitucionais que estão em choque, como é que vai se fazer isso? Não sei. Tá certo? Não é essa atuação militar convocada pelos dois. Eu não sei com quem elas vão ficar. Para restabelecer a lei e a ordem, garantir os poderes constitucionais. Não é para as Forças Armadas estabelecerem um governo militar. Não estou falando nisso aqui. Elas não estão intervindo. Elas estão cumprindo uma ordem ou de um poder ou de outro. Está aí o impasse, o perigo. Ela não é intervenção militar. Mas daí talvez se use uma solução, por incrível que pareça. Infelizmente, às vezes, a solução está no conflito. Não estou dizendo que isso é o melhor. Estou fazendo uma avaliação, uma análise. Que as nossas autoridades têm que pensar nisso. Para ver os passos que devem dar daqui para frente. Um garantir o outro. Está certo? E garantir a essa população que está na rua, que eu volto a dizer, representa metade ou mais da metade da população brasileira. Ela não pode sair de mãos a banana. Senão vai ser um descrédito total. Porque a única instituição que elas acorreram são as forças armadas. Porque não acreditam mais em nenhuma. Não acreditam mais em nenhuma. Ou não acreditam no poder que elas têm, ou não acreditam nas virtudes que elas têm. Certo? Eu digo que grande parte dessa população que está na rua acredita nas virtudes do poder executivo. Essa população que está na rua acredita na virtude do poder executivo. mas acho que não acreditam mais no seu poder. Então, recorre às forças armadas. Só que as forças armadas não vão tomar a iniciativa de... Porque não tem respaldo legal para isso. De avocar isso. Elas têm respaldo legal se forem convocadas por um dos poderes. E elas têm respaldo legal. E elas vão ficar com que poder? Aí é a situação de uma ruptura institucional e elas vão partir para restabelecer a estabilidade do país, evitar uma convulsão social, uma guerra civil. E aí o resultado disso eu não sei qual é. Mas não pode ser o restabelecimento de um governo militar. E sim, restabelecer os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Como esses poderes constitucionais voltariam, com que roupagem eles voltariam, eu não sei. Porque aí é questão de... É o incerto. É querer adivinhar. Eu não sei o que vai acontecer se houver um conflito dessa natureza. Uai, seu app de vídeos curtos.